Olá, boa noite! Começando mais uma live, né? Eu dei umas falhadas aí essas duas semanas, mas retornando com força total, hoje eu trago uma live bem legal, bem gostosa, principalmente para as teachers que ensinam as crianças, né? Eu vou falar um pouquinho sobre... Oi, Teacher Victor! Oi, quem tá chegando aí? Beth, Erika, eu vou falar sobre como é que a gente pode ensinar inglês para crianças de uma forma bem lúdica, bem divertida. Eu vou usar os jogos da Play to Learn, dois jogos, e vou usar dois vídeos que estão à disposição de outras empresas que estão lá à disposição no YouTube. Então, eu até vou cantar um pouquinho para vocês, porque as crianças aprendem muito e melhor quando elas podem cantar, né? Quando elas podem fazer parte da aula. Então, vamos lá! Vou começar a falar agora. Se vocês tiverem algumas perguntas, vão colocando aí. Se por acaso eu não for clara nas minhas explicações, por favor, coloquem aí as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Eu estou aqui à disposição. Então, vamos lá! Então, qual que é... Eu vou falar sobre a importância de nós ensinarmos gramática para as crianças. Porém, as pessoas se assustam, né? Como é que eu vou ensinar gramática para a criança? Se eu estou ensinando inglês para a criança, eu tenho que ensinar gramática. É claro que eu não vou dar o nome de gramática e também não vou dar os nomes, né? Das partes do discurso ali de adjetivo, verbo. Mas, é claro que esse marketing negativo que existe, né? Porque as pessoas foram ensinadas gramática de uma maneira muito pesada, né? Oi, Smart English Floripa. Oi, Janaína. Seja bem-vinda. Então, a gente vai falar... É claro que vai ensinar gramática. Porque se eu não souber gramática, eu não falo a língua, gente. Eu tenho que saber o que é um verbo auxiliar... Não tenho que saber, mas eu vou usar um verbo auxiliar. Eu vou usar plural e singular. Eu estou usando gramática. Então, é todo um marketing aí que existe, né? Para falar mal da gramática. Mas a gramática é a língua em ação, gente. Tanto é que existe uma gramática mais formal, mesmo no português, né? Quando eu fazia mestrado lá no Unicamp, tinha até na livraria para vender, né? Gramática do português falado. É claro que tem que ter gramática. Então, acho que isso aí já está claro, né? Agora, com a abordagem que eu vou ter com as crianças, é diferente, né? Porque com o adulto, aqui e ali, eu posso até arriscar falar o nome da parte do discurso que eu estou ensinando. Agora, para uma criança, não. Para uma criança, eu tenho que ensinar de uma outra maneira. Qual que é a abordagem correta com as crianças? Primeiro, ela deve ser significativa. O que isso quer dizer? Eu tenho que usar, por exemplo, eu vou usar animais. Então, eu não vou usar can falando de outro tipo, usando uma coisa de um... Muito adulto, né? Não vou falar de business, por exemplo, com eles. Então, eu vou usar animais para falar de can. Então, o primeiro passo que eu tenho que lembrar é que tem que ser significativo. Tem que ter um significado para a criança. Por isso que é muito bom a gente conhecer os alunos, né? Porque aí a gente vai colocando coisas que têm a ver com ele. A segunda... O segundo item que eu tenho que ter em mente quando eu estou preparando uma aula para a criança é que ela tem que ser interativa. Eu tenho que criar muitos espaços para pôr a criança na aula. Para que ela interaja. Porque a criança não tem muita paciência, né? Ela vai ter um pouco de paciência. O concentration span da criança é bem rápido. Ela vai... Você, então, tem que ter muito espaço para que ela entre na aula. Então, significativa, interativa e ativa, né? A criança tem que estar a todo momento em ação. Então, você tem que ter muitos inputs significativos, né? E também, nenhuma explicação gramatical. Vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer. Porque eu preparei uma aula bem legal com dois vídeos e dois jogos. Então, as crianças, elas não aprendem através das explicações gramaticais. Como é que elas aprendem? Elas adquirem o conhecimento da gramática implicitamente. Através da repetição. Mas, é claro que eu não vou fazer a criança ficar repetindo, né? Listen and repeat. Porque ela vai sair gritando na aula. A gente vai fazer essa repetição ou através de jogos ou através de músicas. Certo? Que mais que eu posso falar para vocês sobre esse tema? Os alunos não entendem, né? Repetindo. As crianças não entendem explicações gramaticais. Porque tudo isso é muito abstrato para elas. Certo? Aí, a criança pode ficar estressada. Pode ficar aborrecida. Elas não vão ser capazes de entender o que você está falando. Então, você tem que fazer com que ela faça parte da língua através de ações, né? Essa língua, essa aula também tem que ter muitas atividades. Senta, levanta, vai aqui, vai para lá. Tem que ser bem ativa. Tem que ter bastante listen. Por isso, eu preparei dois vídeos. Eu espero que vocês consigam ouvir do YouTube quando eu tocar aqui, né? E também, se a criança, né? Porque essa criança pode ter de quatro a oito, nove anos. Se essa criança já conseguir ler, eu, I highly recommend, eu recomendo muito que vocês tenham readers. Quando eu, ultimamente eu tenho poucos alunos, né? Mas, quando eu trabalhava com os alunos, eu tinha minha própria coleção de readers, porque eles liam. E eu sempre gostei muito de pesquisar. Então, eu sempre observei. Os alunos que levavam mais livros para casa, que começavam o curso de inglês super entusiasmados, e liam muito, liam um livro atrás do outro, o aprendizado deles acontecia de uma maneira muito mais rápida. Então, eu só posso recomendar muito que vocês também tenham uma estante aí na sala de vocês para que os alunos tenham acesso a readers, né? Os readers, todo mundo conhece, é aquele material, são aqueles livros que foram escritos com vocabulário um pouquinho mais fácil. Então, tem níveis, né? Eu tenho uma lista grande, eu ainda tenho. Um dia eu vou fazer uma live só mostrando os readers e o quanto eles são importantes. Então, continuando, os alunos nessa idade, as crianças, elas não vão ter essa explicação de gramática. Elas vão perceber a gramática através dessa repetição que hoje eu trouxe através de uma música, certo? E aí, quando elas vão falando, vão falando, aí elas vão perceber essa conexão. E elas vão falar a língua corretamente, mas não vão saber nomear as partes do discurso. E tá tudo bem para uma criança que assim seja. Bom, a gente tem que contextualizar a gramática, ensinar dentro de um contexto, né? Não posso vir do nada com alguma coisa. Então, aqui o meu contexto vai ser o primeiro vídeo que eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho que usar muitas tarefas diferentes, como eu disse. O concentration span deles é pequeno, então eu tenho que ter várias tarefas. Eu também tenho que usar as quatro habilidades, falar, ouvir, ler e escrever. E usar jogos para que eles aprendam e realmente solidifiquem as estruturas ensinadas. E material autêntico. Que tipo de material autêntico eu estou falando? Músicas, storytelling, contar histórias. Tenho uma turma mista entre seis e nove anos. Vou gostar muito das dicas. Ah, tá. Depois eu preparo. Vou fazer então uma live só das dicas de reading. Vai ter a Bete Educar. Não sei se vocês estão vindo para a Bete Educar em São Paulo. Vai ser dias 10, 11 e 12, eu acho, agora. De maio. Eu vou estar no stand da SBS. Se alguém passar por lá, vai lá conversar comigo. Porque além de falar sobre os jogos, eu posso falar também sobre os readers. E eu sei que eles têm bastante porque eu comprei lá. Eu sempre comprava lá. Vamos lá, então. Authentic Material. Que material autêntico é o que eu vou usar? Músicas, storytelling, contar histórias para eles. Usar pequenas peças de teatro que eles tenham que representar. Eu estou incluindo, eu estou colocando o aluno como parte da aula. Quem me acompanha sabe que eu sou uma defensora de colocar o aluno no centro do aprendizado. Nada do aluno ficar nas bordas. Porque nas bordas a atenção dele vai lá. Zoom out. Vai embora. Então, eu tenho que colocar o aluno no centro. Play. Peça de teatro. Jogo. Usar piadinhas. Usar comerciais legais, engraçados. Que vai capturar a atenção deles. Programas de TV. No meu... Teve um vídeo que eu fiz mais para adultos. E aí eu usei um vídeo do Mr. Bean. Que ele é super engraçado. E para ensinar a daily routine. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá no canal do YouTube, tem. Pode repetir mais tarde o nome do evento que você mencionou? Ah, tá. É BET, B-E-T-T, BET Educar. É uma feira que acontece anualmente. A Play to Learn está sempre presente. É uma ótima feira de educação, gente. Quando eu tinha stand, agora eu não compro mais stand. Eu vou no stand da SBS. Vem professores do Brasil inteiro e da América Latina. É um super de um congresso. Tem palestras incríveis também. Tá bom? Bom, voltando aqui. Tongue Twisters. Nada mais divertido do que ensinar alguma estrutura com o Tongue Twister. Usar cartoons. News reports. Usar pequenos trechos de filmes. E pegar alguns diálogos. Então, esse é o material autêntico. You're welcome, my dear. Aí, como é que vai ser a estrutura? Eu falei para vocês que eu vou apresentar um plano de aula. Certo, Clara. Eu não tenho um plano de aula. Olha, estou falando com beceira. Eu me distraí lendo os comentários, gente. Eu planejei um plano de aula. E eu vou ler. Então, como é que é esse plano que eu fiz? Pi, pi, pi. O que é pi, pi, pi? Alguém sabe o que é pi, pi, pi? P, pi, pi? Se alguém souber, escreve aí rapidinho. Enquanto eu tomo um pouquinho de água. Eu falo bastante. E preciso de água. P, pi, pi é um tipo de planejamento. Certo? Tem vários tipos de planejamento de aula. O que significa os três P's? O primeiro P é presentation. É a apresentação. O segundo P é preface. É quando eu vou pôr o meu aluno ali na jogada. Para que ele pratique. E o terceiro P é produce. Ou production. É quando ele vai ter que produzir. Então, o segundo ele vai praticar. Essa prática é mais guiada. É conduzida pelo professor. Aí a Smart English de Floripa falou. Presentation, practice e production. Oi, Danísio. Seja bem-vindo. Então, é production. Então, eu vou ler cada uma dessas partes. Eu vou ler um pouquinho da teoria. São só três ou quatro frases. Só para ficar na cabeça da gente. Tá bom? E o que não tem aí nessa... No PPP é o warm-up. Mas eu acho o warm-up muito importante. Então, nas minhas aulas sempre tem o warm-up. Aquela atividade que a gente traz para situar o aluno. Para ele ver. Só para ele ter um... Para ter uma lembrança. Se é alguma coisa que ele já viu antes. Né? Então, vamos lá. O objetivo. Essa aula aqui tem por objetivo o quê? O que eu vou fazer? Eu vou revisar alguns verbos de ação. Então, eu vou ensinar can. Eu tenho por... Eu estou imaginando uma classe que conhece alguns verbos de ação. Eu vou ensinar a descrever as habilidades. Né? Falar I can. Vou ensinar a falar negativa. I can't. E fazer perguntas. Será que vai dar tudo isso? Fazer perguntas e responder. Sobre as habilidades. E também ele vai perguntar para os colegas. Bom, como eu falei. Eu vou falar qual que é o objetivo do warm-up. Preparar os alunos para a aula. Por isso que eu acho importante. Porque se não, você chega de sopetão. Dá um susto do aluno. Ele fala. Opa! O que é isso? Então, você leva um warm-up. Que é para já situar. Então, preparar os alunos para a aula. Despertar o interesse no tópico. Porque dependendo do tipo de atividade que você traga. Ele vai ver que é útil. Vai preparar os alunos para os novos tópicos que vai aprender. Às vezes eu trago alguma coisa que a gente já viu antes. Mas que serve de base. Para o que eu vou ensinar depois. Ativar, né? Ativar esse conhecimento que ele possa ter. E que eu vá precisar. E para revisar. Às vezes eu uso o warm-up também para revisar. O que foi visto em aulas anteriores. Eu sempre brincava com os meus alunos. Eu falava assim. Se eu ensinasse de primeira. E o aluno... Aliás, se o aluno aprendesse tudo de primeira. Ia ser uma maravilha. Mas a língua não é assim. Eu tenho que ter muita reciclagem. Eu tenho que repetir os tópicos várias vezes. De repente, eu posso repetir esse tópico no warm-up. Agora, então, eu vou tocar. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Eu vou tocar um vídeo. Então, nessa aula, eu faria o warm-up com esse vídeo aqui. Vou tocar um pouquinho. Ele é muito legal. É um vídeo curtinho de algumas pumpkins. Então, como vocês não estão vendo. Eu vou situar para vocês. Então, só tem pumpkin. É um vídeo cheio de pumpkin. E eles são... E um diretor está fazendo um casting. Ele está fazendo ali alguma entrevista. Com os possíveis atores. E são todos pumpkin. Vamos lá? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Não. Eu não posso. Eu não posso voar. Desculpa. Next. O que você pode fazer? Eu posso jogar um bola. Eu posso cair. Eu posso atender. Você pode atender um elefante? Não. Eu não posso. Eu não posso atender um elefante. Next. Acho que deu para vocês entenderem. Ele fala... As pessoas que são reprovadas. Daí ele fala next. E daí vem a next pumpkin. E daí ele pergunta... What can you do? Can you? Oi, Poliana. Seja bem-vinda. Aí ele pergunta... What can you do? Can you? Aqui, ó. What can you do? I can kick. I can kick. E assim por diante. E daí... Como esses que estão aqui... Não são aprovados... Não são aprovados... Vem alguém... E coloca eles fora do palco. Certo? Então eu usaria esse vídeo. Depois, amanhã eu vou compartilhar uma parte, né? Vou compartilhar o resumo da live para vocês. E aí eu vou colocar o link. Posso até colocar hoje mesmo nos stories. Então quem gostar, fica atento aí nos stories. Porque eu vou colocar o link desse vídeo. Eu vou virar aqui para vocês. Só para vocês verem um pouquinho. Consegue ver? Ó. São pumpkins, né? Vou até tocar um pedacinho. Só para vocês verem mais um pouquinho. Aqui, ó. Certo? Acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Diz aí para mim se deu para você. Vocês conseguiram ver. Então, o warm-up, eu usaria esse vídeo aqui. Que os alunos vão ter uma ideia do que é can e can't. Certo? Nesse momento, lembra que o warm-up é só para introduzir. Introduzir o tema can e can't. Muito legal. Me deu uma ideia. Isso que é legal, né, gente? Porque eu tive uma ideia. A Clara teve outra ideia. E daí ela vai personalizar a aula de acordo com o gosto dela e dos alunos dela. Certo? Então, depois, esse vídeo, ó. Se vocês quiserem procurar depois, eu vou colocar o link. Mas ele é can e can't, action verbs, parte 7 de 11. Então, tem muito vídeo. English grammar cartoon, what can you do? Lá com as pumpkins. Parece que tem uma série de vídeos com as pumpkins, tá? Eu vi alguns, vi uns 5, gostei desse, peguei esse. Bom, introduzi o can. Eu posso, nesse momento, já passar para a apresentação. Esse warm-up. Na apresentação, eu vou usar as cartas com borda vermelha. Essas cartas, gente, tem mil e um utilidades, certo? Então, eu vou usar as cartas com a borda vermelha desse jogo aqui. Can you tell a story? E aí, eu posso já começar a apresentação perguntando... Can she fly? Ou eu posso, ao invés de fazer a pergunta, eu vou apresentando... She can fly. E eu posso, dependendo da idade das crianças, eu posso até fazer alguma mímica, né? She can fly. He can travel to space. Ou eu posso falar... He can travel to Mars. He can travel to the moon. He can plant. He can plant. Eu estou apresentando. Primeiro com o... He can solve math problems. He can solve math problems. He can catch thieves. Ou eu posso falar... He can use a gun. She can walk. She can walk. She can fly. They can jump. Primeiro, apresentei, certo? Depois, ainda como parte da apresentação, eu posso perguntar para os alunos, né? E aí, eu digo para eles que eles podem responder... Yes, he can. Yes, she can. Yes, they can. Ou, no, they can't. E aí, eu vou apoiando eles. Por exemplo... Can they fly? No. Provavelmente, os alunos vão falar... No. Eu vou falar... No, they can't. Vou pedir para eles repetirem. Daí, eu vou dar uma... Eu vou sempre perguntar uma negativa e uma interrogativa, certo? Então, aqui... Can they fly? No, they can't. Eles me responderiam. Can they jump? Yes, they can. Can she swim? Eu acredito que por causa das asas, não, né? Daí... No, she can't. Can she fly? Yes, she can. Can she run? No, she can't. Can she walk? Yes, she can. Can he... O que que eu poderia falar aqui? Eu tenho uma lista de... Can he... See in the dark? Alguma coisa assim. No, he can't. Can he plant? Yes, he can. Acho que vocês entenderam a ideia, né? Então, eu faria perguntas afirmativas e negativas. Agora vem como são, como essa aula que eu planejei é pra crianças pequenas. Eu fiz algumas perguntas, ouvi algumas respostas. Agora, então, eu vou pra parte ainda da apresentação. Eu vou mostrar como é que eu faria essa... Eu já fiz a apresentação, né? Mas pra consolidar essa apresentação e pra aí a gente ir pra terceira parte, que é a produção, eu vou tocar uma música. Vou colocar aqui e já vou colocar pra vocês verem também, tá bom? Porque depois a gente vai cantar. Então, eles vão aprender essa estrutura cantar. Can you clap? No, I can't. No, I can't. I can't clap. Little bird, little bird, can you fly? Yes, I can, yes, I can, I can fly. Elephant, elephant, can you fly? No, I can't. No, I can't. I can't fly. Elephant, elephant, can you stomp? Yes, I can, yes, I can, I can't stop. Acho que deu pra vocês terem uma ideia, né? Aí, eu usaria, eu introduziria esse outro jogo aqui da Play to Learn, já que a gente tá falando de animais. Então, você pode, nesse momento, depois que eles ouviram essa música, você pode cantar junto com eles, né? A música. Agora, o legal, que daí a gente já vai pra produção. Como é que seria a parte que eles iriam fazer a produção da língua, né? Então, essa parte é a parte que eu vou apoiando o aluno pra que ele, ele pode errar, claro, né? Mas que ele se sinta seguro. Então, a gente ouviu essa música e eles perguntam primeiro uma atividade e ele responde que não. Deixa eu voltar aqui. E depois uma atividade que responde que sim, certo? Então, o warm-up a gente já fez, a apresentação a gente fez, agora a prática, certo? Eu coloquei uma lista aqui de coisas que os animais podem fazer. E aí, a gente vai cantar junto, eu e os alunos e vocês, se vocês decidirem usar. E aí, por exemplo, como é que é a música? Vocês gravaram? Quando o nome do animal é grande, ela só fala o nome. Quando é um nome curto, pra caber nesse ritmo, ela fala little. Então, seria assim, ó. Little dog, little dog, can you moo? Que é como a vaca faz, né? Vou repetir. Little dog, little dog, can you moo? E o dog diria, no, I can't, no, I can't, I can't moo. Vejam que ele tá aprendendo, no, I can't, no, I can't, e a frase toda, I can't moo. Aí, eu vou perguntar uma coisa que ele vai dizer sim. Little dog, little dog, can you bark? Yes, I can, yes, I can, yes, I can, I can bark. Depois, mais um. Então, gente, eu não tenho voz, me perdoem aí se eu tô desafinando, tá? Eu não sei cantar, eu tô me aventurando aqui, porque eu achei que é uma maneira muito gostosa da gente ensinar pros pequenos. Então, a gente tá ensinando uma estrutura e eu não estou falando nada de gramática. E ele tá aprendendo. Mais um, ó, do cat. Little cat, little cat, can you bark? No, I can't, no, I can't, I can't bark. Little cat, little cat, can you climb? Yes, I can, yes, I can, I can climb. Certo? Oi, professora Paula, acho que é Paula Godoy, seja bem-vinda. Então, vejam só que o jogo dos animais a gente pode ensinar também, pode usar também pra ensinar can e can't. E assim, eu iria cantando. Eu iria mostrando pros... Aqui tem a hand. Eu iria mostrando os animais e cantando com eles. Perdi essa parte, muito legal essa versão. Aqui, ó, vou repetir. Depois eu vou compartilhar os dois links dos dois vídeos. Então, aqui do hand. Little hand, little hand, can you swim? Não, deixa eu colocar o outro. Little hand, little hand, can you clap? No, I can, no, I can't, I can't clap. Little hand, little hand, can you scratch? Yes, I can, yes, I can, I can scratch. Então, você vai ensinar essa estrutura da língua. Quer dizer, nessa música eu tenho a pergunta can you? Little hand, little hand, can you scratch? Yes, I can, yes, I can, I can scratch. Tenho tudo aqui, gente. E a negativa. Little hand, little hand, can you swing? No, I can't, no, I can't, I can't swing. Certo? Depois eu coloco um resumo pra vocês. Então, a prática seria através da música. Gostaram? Gostaram? Digam aí pra mim o que vocês acharam, se vocês têm alunos pra usar. Então, essa seria a parte da prática. Essa prática mais guiada, certo? Orientada pra que o aluno sinta-se à vontade. Então, por exemplo, nesse jogo aqui, eu tenho 10 animais. Então, eu vou cantar a música usando o nome dos 10 animais. Vão ter 10 repetições. Só que não vai ser boring. Porque é música. E cada hora eu vou usar... Eu vou usar um animal. Certo? Vamos ver se eu consigo fazer esse aqui. Vamos ver se eu consigo... Vou fazer uma coisa ousada aqui. Porque o verbo tem que ser curtinho pra dar certo. E esse aqui eu não achei o verbo curtinho. Vamos lá? Couve, né gente? Ficou mais ou menos, né? Mas eu não sou cantora. Eu sou professora. Então, vocês perdoem. Certo? Então, dá pra fazer repetições com os 10 animais. E eu posso usar 10 verbos pra eles dizerem que sim. E 10 verbos pra eles dizerem que não. Não é legal? 20 verbos. Repetindo, repetindo. Bom, estamos então na parte de prédice. Prédice, como eu já disse, guiada, orientada. Agora vamos pra... Eu pulei algumas coisas que eu tinha escrito aqui, mas eu vou ler da aplicação. A aplicação. Então, tem... Tem três, né? PPP. Eu coloco duas. Eu coloco duas a mais, tá bom? Então, tem warm-up, presentation, prep. Warm-up, presentation. Warm-up, presentation, prédice e production. Certo? E depois, isso. Agora vamos lá. Tem quatro, na verdade. A prática. A prática a gente já fez. Agora, a aplicação. Teacher Victor. Eu tenho alunos da melhor idade. Certeza que eu vou fazer com eles. Ai, que legal, Teacher Victor. Se eles deixarem filme pra gente ver. Gente, quem não gosta... Olha, se eu tivesse aprendendo uma língua, eu não sou ainda da melhor idade. Eu tenho 57. Tô quase lá. Mas... Eu ia gostar de cantar. Eu gostei de cantar essa musiquinha aí. Vocês estão cantando aí em casa? Pra ver se vocês conseguem fazer? Responde aí pra mim. Quem tá cantando? Quem se aventurou? Vamos lá. Aplicação, né? Aí seria a produção. Como é que os alunos vão? A gente já praticou. Guiamos o aluno ali. Agora, então, qual que é o objetivo da aplicação? Usar a língua de maneira personalizada. Agora que são a elas. Agora que eu quero ver o meu aluno usar a língua de maneira personalizada. Eu já fiz o warm-up. Eu já fiz a apresentação. Eu já fiz a prática. Cantamos, cantamos. Agora eu quero ver se ele tá sabendo aplicar isso nas coisas dele. Certo? Então, é usar a língua de maneira personalizada. Usar a língua num contexto real. Usar ali com o coleguinha. Conectar o que tá aprendendo com a vida dos alunos. Então, isso é muito... Ter esse momento na aula, né, gente? E estimular os alunos a falarem uns com os outros. O que que eu pensei? Primeira coisa que eu pensei foi... Eu daria... Esse jogo eu mostrei pra vocês só uma parte do bichinho, né? Só que esse bichinho, todos eles, tem três partes. É um jogo... É um quebra-cabeça de três partes. Então, primeiro... Oi, Daphne, querida! Quanto tempo que tá morando nos Estados Unidos! Que linda! Passando por aqui. Então, eu daria as três cartas pra eles juntarem e formarem os bichinhos. Certo? Daí, eu daria pra eles... Eu pediria pra que eles formassem a música. Lembra que essa aqui, a parte de aplicação, é a parte que eles vão personalizar. Então, ele vai cantar a musiquinha... A musiquinha com os verbos de ação que ele quiser. E aí, você vai aceitar. Não vai... Não vai por defeito no trabalho dele, né? Então, ele pode... Lembra da musiquinha? Little pig, little pig, can you dance? No, I can't. No, I can't. I can't dance. Little pig, little pig, can you eat? Yes, I can. Yes, I can. I can eat. Então, você deixaria eles formarem a própria música. Certo? Aí, você deu as cartas pra eles. Eles juntaram as cartas e formaram a própria música. Aí, você pode pedir... Essa atividade, eu faria em grupos. Então, eles iriam cantar pros coleguinhas na frente ali. Onde eles estão, eles cantariam as suas próprias versões da música. Essa é uma possibilidade da parte prática, né? Outra possibilidade é eles perguntarem pros colegas, né? Fazerem pequenos diálogos usando can you. Então, todos esses 20 verbos que a gente viu, ele perguntaria pro colega. Por exemplo, lá da hen, a gente viu scratch, né? Então, ele perguntaria pro colega. Can you scratch? Yes, I can. No, I can't. Can you stomp like an elephant? Yes, I can. No, I can't. Então, essa parte, né? Você pode pedir pra colocar os alunos em pares e perguntar pra eles se eles conseguem ou não fazer certas atividades. Então, essa aula foi pensada em alunos de 4 até 8 anos. Talvez de 3 a 8 anos. O que vocês acham? Agora, o teacher Victor de Matos disse que usaria com os alunos da terceira idade deles, né? Eu tenho certeza que os alunos da terceira idade gostariam. Eu estou... E aí, me digam. Comentem aí se vocês têm alunos nessa faixa etária. Se vocês acham que dá pra usar com eles. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Eu estou fazendo algumas lives com o plano de aula, né? Eu sempre dou... Eu sempre costumava dar somente as atividades, né? Mas aí, eu comecei a pensar e achei que seria bem útil pros professores compartilhar as minhas ideias de como seria uma aula com os jogos e também com música. A Clara falou, sim, vou fazer com os meus. Que legal, que legal. Obrigada do seu comentário. Então, só revisando, né? Pra gente fechar. Tivemos a apresentação com a warm-up, com as pumpkins. Depois tivemos a apresentação com a música. E também eu fiz as perguntas usando os cards do Can You Tell a Story. Depois tivemos a prática, né? Cantando com os animais. Então, se ele já conhece os animais, eu entraria direto mostrando os animais e cantando com eles. Essa prática. Aí eles... Com outros verbos, né? E depois, na parte de aplicação dos alunos, da produção dos alunos, eles poderiam fazer a própria música. A Smart English de Floripa Janaína falou, não tenho nessa faixa etária, mas posso adaptar com os beginners adultos. Legal, muito legal. Aí você pode até ver, talvez num outro vídeo, né? Ou você usar, ao invés de usar os personagens, né? Olha só, já a teacher Janaína falou, talvez, se você quer usar música com os alunos mais velhos, você pode até usar esses cards aqui, né? Little fairy, little fairy, can you fly? Yes, I can, yes, I can, I can fly. Né? Little kids, little kids, can you jump? E assim por diante, né? Esse formato de aula é ótimo pra esse nível beginner. Sim, porque eles podem... Gente, eu não sei... Me diga aí se essa música ficou na cabecinha de vocês, porque tá na minha. Agora, tudo que eu vou fazer, eu penso na música. Então, olha só, não tem nada que grude mais na nossa cabeça do que uma musiquinha simples, que você pode usar com diversas coisas. Então, tá aí a minha sugestão. Eu vou ficando por aqui. Pra quem não conhece os jogos Play2Learn, o nosso site é play2learning.com.br. Lá no site tem um e-book gratuito com muitas ideias de como usar os jogos. Então, se você não tem o nosso e-book, dá uma corrida lá no site depois que acabar a live e baixa. Ele é totalmente gratuito. Eu fiz com muito capricho pra que... Pra espalhar essa ideia, né? As ideias de que os jogos transformam a nossa aula De uma maneira muito mais gostosa de ensinar e dos alunos aprender. Teacher Victor, muito obrigada. Genial a live de hoje. Obrigada, Teacher Victor. Compartilhar, né? Eu acredito muito em compartilhar as ideias. E aí vocês pegam as ideias. E como professores de inglês, eu acredito que nós somos muito criativos. Vocês vão pôr a sua criatividade, o seu toque especial. E transformar essa dica em alguma outra coisa. Thank you. Então, é isso. Eu tô fazendo lives. Eu não consegui fazer ontem, né? Fazia toda quarta. Agora fiz quinta. Mas fiquem atentos, tá? Thank you for sharing. Congrats for your work. Thank you. Eu agradeço a participação de vocês. E todo o carinho que vocês têm com os jogos Play to Learn. E é isso. Se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem dúvidas. Ah, eu tenho um jogo. Você pode me dizer o que mais que eu posso fazer com esse jogo. E eu vou falando. Esse aqui, gente. Olha, esses cards aqui. Você pode usar, inclusive nas aulas online. Pra ensinar muita coisa. Então, não é só Can You Tell a Story. Como eles são grandes, ó. Dá pra fazer muita coisa com eles. You're welcome, Cass. Muito obrigada, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, fala lá no direct. Eu tô aqui todos os dias. E tô muito aberta a ouvir vocês. Ah, a live vai ficar salva. Se por acaso você achar que tem algum professor que seria legal. Ele vai ficar salvo aqui no Instagram, no IGTV. E eu vou colocar ela lá no YouTube também. Tá bom? Qual o nome do vídeo? Ah, o nome do vídeo, gente. O primeiro vídeo. Vou dar o nome dos dois vídeos. O primeiro vídeo. Pera aí. Deixa eu ir aqui no YouTube. O vídeo da musiquinha é Yes, I Can. Animal Song for Children. É daquele site Super Simple Songs. Esse é da musiquinha. E o outro vídeo chama Can e Can't. Action Verbs. Fun English Grammar Cartoon. What Can You Do? Certo? Se perder, fala comigo de novo. Eu compartilho com vocês. Tá bom? E vou compartilhar nos stories daqui a pouco. Boa noite. Obrigada por estarem comigo aqui. Tchau, tchau.